Aí pessoal, Fernando Pisadinha Tamo junto Fez o bus, teve 500 visualizações Tem carreta, top show Vambora pessoal Tamo saindo aqui de Serra Talhada Tamo aqui na Empeite a Garagem Na nossa garagem padronizada Nós criamos aí, eu, Jorge Pereira e Edson Ernst Criamos essa garagem aí O ônibus do nosso canal O canal que não gosta dos tops Temos ali do lado uma garagem Do lado ali temos a Carreta do Vini, né? Sempre vamos mudando, né? Quem mandar o vídeo aqui pro meu face aí O cantor que mandar vai vir aí Vai ficar uma semana aí No banner aí Todos os dias eu só saio das garagens agora Vem pessoal Vamos ligar aqui o nosso GPS Vamos embora, hein? Nosso pop Estamos com o pop Excelente Viu pessoal? Show de bola Temos tirando muitas fotos Que vai ter as fotos do Do Duz e da Carreta Todas no resumão Estão deixando aqui pra trás A nossa garagem padronizada agora Pensa aí pessoal Manda lá É 30 segundos E que é cantor Que tá vendo nosso vídeo aqui Só falando assim Canal Carnau Costa Do Stop Show Beleza? Carnau, Carnau E se não tinha você me chamar Pra começar de baixo de uma amore Do Stop Show Fez um vídeo aqui pra nós Aqui Que tá na nossa carreta No nosso ônibus Canal, beleza Fala o seu nome Que é o seu Lá do cantor, né? E manda pra meu face Você manda no meu face Será? Muito agradecido Viu, irmã? Ô tio Vai pra lá, caramba Que filhinho E Então ele vai Vai sair nas garagens Durantinho uma semana Eu vou trocando Toda semana eu vou trocando Ó o hotel aí Que tá sempre bem Vai ser uma talhada Agora vamos lá pra abrir Eu ir, irmã, pessoal Os vídeos curtinhos Dez minutos Tudo do mar Passa de mim E essas fotos todas Vai pro resumão, viu, pessoal? Resumão que é um show de slides Do Fernando Fernando Pegadinha E ele vai Pegadinha Vai ter o seu Exclusivo Viu, pessoal? A música dele Lá no resumão, tá? Pegadinha Isso aí Show de bola Isso aí Não sei se eu falei Pisadinha no começo Mas é porque eu tava fazendo Do pisadinha Agora mesmo É pegadinha, viu? Beleza? Pegadinha Tá aqui, ó Isso aí, viu? Então é isso aí, pessoal Pra gente Às vezes Tá fazendo uma E vai pra outra, né? Aí, dá aquela Deixa eu ver Pra onde eu vou aqui Aqui à direita Vamos pra Bram e Lima Show Vamos ver aqui Direto Atravessar por cima A piraca Mas o verão Ainda está aí A solidão Aumentou E derramido ruim Sem ter você aqui Vamos entrar aí, ó Fazer a manobra aqui Já peço o Manu Vamos entrar aí Nesse buraco aí As poste leixas Tá aí Show de bola Tranquilo Apelidado de Bob Né, pessoal Porque Vem com essa cara Chata dele Pessoal da estrada Aí Apelidou ele de Bob Porque se pintar de Se pintar de Amarela Essa carona chata dele Aqui Vira Fica parecendo Bob Esponja, né? O capa Ele desenha, né? O calça quadrada Né? Isso aí, Rai Lá Isso aí, pessoal Então é isso aí, pessoal Tamo junto, viu? Fazendo pegadinha O invés já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito ruim Sem ter você aqui Tão bacana Que legal Que lugar bonito, aí Nós estamos no mapa simulado, pessoal Mas pro meu lado Não tem isso aí, não Não tem mesmo Porque aqui Nós pegamos um mapa aí Da Europa E o pessoal aí Faz um Improvisa e transforma No mapa Brasileiro Pra nós rodar aí Fazendo a simulação Beleza, pessoal? Vamos ver se dá pra ultrapassar Esse maluco aí Águia branca Segura, tchau Tem que vir aqui fora, pessoal Tem que filmar, né? A gente dirigir aqui fora Porque é grande, né? O ônibus O caminhão é muito grande também O ônibus está muito zoom também Mas eu tenho que divulgar o É que viado do Mocó O lugar banda, né? Isso aí Show de bola Passando aqui a turma toda Vamos em papel e lima Legal, né? Foto Então é isso aí, pessoal Não deixe de se inscrever no canal Marque no sininho Quero também mandar abraço aí Vou deixar o canal da Brilhinha Lume E também vou deixar também Do meu amigo Adestúdio Cara, aqui Vocês precisam de um De uma Sabe pra lá, tio Precisa de uma De uma Foto-arte, né? Pra sua Sua carreta aí E também pra fazer algum CD, né? Pessoal Pra pôr na sua Na sua rede social Porque às vezes a pessoa Não tem foto, né? Com o nome Foto-arte, né? Fica pra pôr de CD, né? Vai no Adestúdio O cara Faz uns preços Bacana lá, viu? Tem muito ótimo Que tá aí Então o feminino A gente tá levando Tudo pra vender lá, né? Tá meio falido Eita, com pena, né? Tô dando as histórias Tá bem-vindo Ó, com essas fotos Que eu tô tirando Pessoal Tudo vai lá, hein? Tudo porreio do mal, hein? Nossa, que poste Deixa eu tá dando Muito hoje Hoje Eu posso dizer Desculpa E aí Bacana Tá na frente Eu tô vendo A carreta do A carreta do Do grupo terceiro Turna aí, ó Tá aí do lado Aí, ó Já tem uns comboios aí Que nós fizemos aí No final de semana Com os Com os caminhões aí Daqueles dos Estados Unidos Viu, pessoal? A turminha desse grupo aí Terceiro turno Que é o nosso grupo aí, tá? Que oportunidade Da olhada aí Dessa turma aí Que nós Tá meio parado aí o grupo aí Tem outro aí na frente Mas logo, logo nós voltaremos aí Vamos entrar aqui Vamos ver se tá Tá Beleza Então lá na frente também, ó Grupo terceiro turno Vamos entrar Devagar pra não encapotar Tá certo aqui Vamos filmar aqui A entrada lá Grupo terceiro turno Passando lá, ó Já volta aqui Isso Logo nós voltamos aí Todos nós O pessoal Trabalhando Musicadores Então tá meio Não foi botar Estudar Forte mesmo Então aí Fica meio difícil, né? Opa Deixa eu tirar foto aqui Abreu e Lima Rossoró Isso aí Por aí que eu vou entrar aqui Opa Passou a ver Lá Cabininho do cara Não, pessoal É O motoqueiro Passa aqui Tem uns caras chato Essas lâmpadas Essas 120 Aí Eu já fui jovem Então Não vou reclamar Não Pegava meu Nunca gostei de moto Né? Eu gostei de moto Acusca, né? É o parminho Tá Doidão, né? Mas hoje em dia Não, hoje em dia É o estudo Mas é Tudo da idade Eles passam Aceleram Essa porca Que tá fazendo Tá vendo? É o barulho gostoso De moto É o negócio É de 60 50, né? Sete galo, né? 60 50 Afora Aquela lá É Pimenta Afora É um barulho lindo A ordem Sete Agora Essas porcaria Não vira Isso aí Estamos jogando Eu escrevi uma mensagem no banheiro Cada um faz de hipótese A cada um faz de hipótese A lá Respeita toda minha confissão É o barulho A gente está chegando Pessoal Estamos chegando O hotel aí Vamos estacionar ali Agradecendo a todos vocês aí Eu sou louco Eu sou louco Pirano Eu sou louco Eu sou louco Vamos estacionar aqui O nosso Hostelation Beleza O Fernando Pegadinha Aqui está escrito Pegadinha Pegadinha Vamos lá É Mas é pisadinha Vê pessoal Está aqui É pisadinha Beleza Fui Bora de som E de pegada Vai